Beleza galera ligada aqui no Avemais, esse é mais um top 5 do nosso canal Atenção Vascaívos. Se você ainda não conhecia o Avemais, se inscreve aqui no canal, aperte aqui esse botãozinho aqui vermelho, se inscreve lá, acione também o sininho das notificações e fique sabendo sempre quando sobe um vídeo. Aqui no canal Avemais você vai receber uma notificação e poder também seguir a gente nas redes sociais, arroba a vascaínos, twitter, facebook e também no instagram, a gente tem muita informação por lá e também a chamada desses vídeos que a gente coloca também no canal Atenção Vascaívos e também no nosso canal Avemais. E hoje, como o fim de semana tem esse jogo entre Vasco e Fluminense pelo Campeonato Carioca, a gente traz aqui 5 vitórias do Vasco com histórias bem legais para você que está ligado nesse top 5, que está fazendo muito sucesso aqui nos nossos canais Atenção Vascaívos. Para começar, a gente vai ao ano de 1988, Campeonato Carioca, dia 29 de março. O Vasco perdia naquela ocasião para o Fluminense por 1 a 0, um ditado de fora da área. E depois, no segundo tempo, o Vasco conseguiu a vitória através de um gol de Vivinho e depois de Bismarck, ele mesmo fazendo o gol da vitória do Vasco por 2 a 1. E naquela partida, começou a fazer parte da história do Vasco, aquela musiquinha que todo vascaíno gosta de cantar. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Foi exatamente em 1988, nessa vitória contra o Fluminense, que o Vasco venceu de virada por 2 a 1, que começou a tocar essa música. E agora você confere os gols do Vasco nessa partida, o primeiro de Vivinho e o segundo, nosso craque, camisa 10, Bismarck. Depois, jogada individual de Romário, a bola sobrou que o Bismarck colocou no fundo do barbante. Vasco 2, Fluminense 1. Quinta posição do nosso Top 5. De 1988, a gente viaja a Minas Gerais. Decisão do Campeonato Carioca. Naquela oportunidade, o Vasco buscava o tricampeonato. Três campeonatos seguidos de Campeonato Carioca, de forma inédita. Nunca tinha acontecido na história do Vasco. E o Vasco conseguiu, sim, sagrar tricampeão carioca. Na partida, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 0. Olha, um herói muito surpreendente. Jardel, vindo das divisões de base do Vasco, ele fez o primeiro gol no cruzamento do Valdir pelo setor esquerdo. Jardel completou para o gol o primeiro gol da partida. E no segundo tempo, em jogada de William, na entrada da área, Jardel entrou e bateu cruzado. A bola resvalou do zagueiro do Fluminense e entrou fazendo o gol do título, o gol do tri. Vasco 2, Fluminense 0 em 1994. A data, dia 15 de maio. Confere aí os dois gols do Menino Jardel. E por falar em decisão de campeonato carioca, a gente vai agora a 2003. Quem não se lembra? Dia 23 de março, aquela oportunidade, o Vasco venceu o primeiro jogo do campeonato carioca por 2 a 1. No segundo jogo, poderia até empatar para ficar com o título. Mas não. O Vasco voltou a vencer. Comandado por Marcelinho em Carioca, que iniciou a jogada. Bateu de fora da área e o goleiro do Fluminense bateu roupa. E Léo Lima empurrou para o fundo do barbante, fazendo 1 a 0 para o Vasco. O Fluminense chegou a empatar o jogo, mas já quase no finalzinho do jogo, uma pintura. Léo Lima, na lateral esquerda, fez um cruzamento de letra. Isso mesmo, de letra para a tanta área. Cadu resvalou e Souza colocou no fundo do barbante. Vasco 2, Fluminense 1. Você confere agora, na terceira colocação do nosso Top 5, o título carioca de 2003. A letra de Léo Lima foi inesquecível. Confere aí. A letra de Léo Lima foi inesquecível. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora a gente faz uma viagem um pouco mais longa, praticamente 10 anos depois, no dia 27 de julho. Campeonato Brasileiro, naquela oportunidade, o Maracanã reabria suas portas para o Clássico Estadual no Maracanã, depois das obras para a Copa do Mundo. E naquela oportunidade, o Vasco tinha também o retorno de Juninho Pernambucano, depois de uma passagem pelo futebol dos Estados Unidos. E logo de cara, logo no comecinho do jogo, uma bola enfiada pela lateral esquerda por Pedro Quem, sobrou para quem? Juninho Pernambucano entrou na área e bateu, fazendo o primeiro gol daquela partida. O Vasco fez o segundo gol com o atacante André, ele mesmo, André Balada, por cobertura. E fechou o marcador com o Carlos Tenório, o demolidor, no cobrança de escanteio de Juninho. Ele subiu na área de cabeça e fez o terceiro gol do Vasco. Naquele momento, o Vasco venceu o Fluminense por 3x1 na volta do Maracanã. E lembra do Juninho comemorando? Falando daquele lado lá, o lado sul. O lado é nosso. A torcida do Vasco teve que ficar no outro lado, mas Juninho foi lá protestar e o Vasco venceu por 3x1. Confere aí os 3 gols dessa partida, na segunda colocação do nosso Top 5. E para fechar nosso Top 5 não poderia ser diferente. A data? Dia 27 de novembro de 2011. Aniversário do meu pai. A gente estava em casa comemorando o aniversário do meu pai. Meu pai que é tricolor e eu vascaíno tendo aquela rivalidade com meu pai naquela oportunidade. Os dois times, Fluminense e Vasco, brigavam ainda pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense, com a vitória do Corinthians sobre o Figueirense fora de casa na penúltima rodada, o Fluminense praticamente dava adeus ao título. E só estava brigando para impedir o Vasco de ser campeão e tentar eliminar o Vasco naquela ocasião. Já no finalzinho do jogo, o 0x0 se encaminhava. E aí, numa cobrança de escanteio pela direita, Bernardo levantou na área, Romulo Reisvalonco e Alexandre, o Alec Gol, colocou no fundo do barbante, abrindo o placar para o Vasco, fazendo a torcida do Vasco e o Engenharão comemorar como se fosse um título. Mas, rapaz, na sequência, Fred dando um empurrinho no Renato Silva, fez um gol meio que de goleiro, um gol do empate do Fluminense naquela ocasião, Fred deixando tudo igual, um a um. Já aos 45, toda a torcida do Corinthians praticamente comemorando o título e a bola sobra para o Alexander no setor direito. Ele faz um cruzamento perfeito. Ele, menino Bernardo, entra a cabeceia, o goleiro Diego Cavalieri solta e Bernardo empurra para o fundo do barbante. 45 minutos e 40 segundos. Esse foi o gol de Bernardo, fazendo o Vasco vencer por 2x1 e se manter ainda com chances naquela oportunidade do título brasileiro de 2011. Você fica aí com a emoção do primeiro gol de Alexandre e o gol de Bernardo, aquele choro que emocionou todo mundo. Vasco 2, Fluminense 1 em 2011. Que jogo, que placar. Vasco 2, Fluminense 1. Fica aí na nossa primeira colocação do Top 5. Fica aí na nossa primeira colocação do Top 5. Fica aí na nossa primeira colocação do Top 5. Fica aí na nossa primeira colocação do Top 5. no canal Avemais. Esse foi o nosso Top 5 com 5 jogos históricos entre Vasco e Fluminense. Uma história bacana para você ligado aqui no nosso Avemais. Então não deixe de se inscrever no canal, acionar também o sininho das notificações e também se inscrever em todas as nossas redes sociais, arroba a Vascaínos. E também compartilhe esse vídeo nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, em todas as suas redes sociais. É muito importante você compartilhar esse vídeo e chegar a todos os vascaínos para comemorar essas 5 vitórias importantes do Vasco contra o Fluminense. Tomara que domingo venha mais uma. Valeu galera, fiquem conosco com Deus. Uma boa quinta feira para você. Aquele abraço.